Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? O seu canal de churrasco caseiro, tudo da moda simples, né? Quero agradecer ao nosso Pai Celestial, ao nosso Jesus Cristo maravilhoso, por mais essa oportunidade aqui de estar fazendo mais um vídeo. Bom, pessoal, quero mandar um abraço aí de A a Z para todos os inscritos. Bom, e se você não é inscrito no canal Churrasco em Casa, aproveita e se inscrever aí, que é o canal Rusch, que batidão aqui, mostrando aí umas maneiras bem práticas e simples de fazer um churrasco, beleza, galera? Pessoal, hoje eu vou fazer um churrascão bem simples aqui, tá? Hoje eu vou fazer uma linguiça toscana, certo? Finalizada no... finalizada no queijo, tá? E com molhinho ali de chimichurri, né? Que não vai ser, não vai ser, na verdade não vai ser o chimichurri. Eu vou bater o alho, vou bater a cebola e vou finalizar com queijo, entendeu? Ali na churrasqueira, beleza? Tudo bem, Simplão, aí que você pode fazer na sua casa aí para agradar a galera aí, tá bom? Tô aqui no meu quintal, cenarião bem rústico e simples, né? Para mostrar para vocês que o churrasco você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer espaço, né? Basta ter a vontade de querer fazer, né? Porque o churrasco na casa de vocês aí é vocês que fazem, vocês que curtem, vocês que têm o seu jeitão, tá bom? Ó, então vamos lá para a pegada, tá? Eu vou usar o espeto de dois, tá? Eu tenho aqui, ó, a linguiça toscana, tá bom? Ó, eu vou abrir aqui para vocês, certo? Ó, bem que é tudo em modo simprão. Ó. Vou tentar não desmanchar ela aí, porque eu quero aproveitar esse quadradinho aqui, tá bom? Deixa aqui que depois eu pego. Que é o meu ambiente aqui, ó, que eu faço as festas. Beleza? Ó, qual que é a pegada aqui, ó? Eu vou pôr esses espetinhos aqui, tá? Para fixar bem a... A... As linguiças aqui, para não... Não ficar vazando, né? Depois eu só aqui para... Para mostrar para vocês aqui, para dar um pega aqui na... Na... Na hora de pôr o espeto aqui, tá? Vou pôr na posição aqui. Beleza? Agora eu vou vim com o espeto aqui, ó. Só um jeitinho meio fácil aqui para pegar tudo aqui. Ó. Pronto. Ó. Ei, Renato. Isto. Errou aqui de novo aqui. Espera aí. Vamos que não é volto, pessoal. Espera aí. Aqui embaixo, aqui vai. Costura. A hora que foi ver, já furou tudo a... A linguiça aqui, ó. Beleza? Ó. Tá aqui. Certo, ó. Mostrando aqui para vocês. Tá bom? Vou levantar aqui para vocês que verem. Tá? Ó. Beleza? Coloquei o palitinho, mas para dar uma fixada. Entendeu? Mas aí, se vocês acharem que não está legal para dar uma fixada aqui, a gente volta aqui, ó. Para cruzar aqui desse lado aqui, ó. Ó. Eu tenho outro aqui, ó. Para dar mais firmeza. Tá? E aqui não importa se vai ficar bonito ou não. Você entendeu? Ó, agora firmou, ó. Tá vendo? Ó. E não importa se vai ficar bonito ou não. Entendeu? Agora eu tenho que tirar esse praxiquinho aqui, ó. Esse lá. Tirar isso aqui. Beleza? Tirou. Tá montado aqui, ó. Tá? Agora eu vou levar para a churrasqueira. Tá bom? E aí depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou finalizar ali, tá? Então agora eu vou lá, ó. Ó como que ficou, pessoal, ó. Tá? Agora eu vou levar ali para a churrasqueira. E... Daqui a pouco eu mostro para vocês a sequência aí do assado, beleza? Daqui a pouco eu estou de volta. Aí, pessoal. Estou de volta aqui. Para dar sequência aqui no... No molhinho que eu vou fazer aqui. O molhinho, mas na verdade esse molhinho aqui, ó. Vai ser um molhinho bem simples mesmo, tá? É... Só para finalizar ali. Como vocês podem ver ali que a quantidade ali da... Olha o limãozinho. A quantidade ali que vocês podem ver, a quantidade ali de... De linguiça, ela é pouquinha. Então o que eu estou fazendo aqui, ó. Vocês vão partir, ó. Tudo rusticão, tá? O alho, certo? Certo, ó. Isso aqui, bem dizer, não é o chimichurri não, tá? É mais ou menos um molhinho mesmo de acompanhamento ali para... Para a finalização ali do... Do... Ixi, veio aqui. Certo, ó. Você vai cortar tudo rusticão, tá? Da moda churrasqueira, ó mesmo. Sem muita... Sem muita frescura, tá? Ó, deixa aqui. Picar aqui. Aqui eu estou usando cebolinha e salsinha, tá? Aqui, ó. Tem muita... Pode cortar tudo meio batidão mesmo, assim, ó. Bem rusticão mesmo, não tem muita frescura não, viu, pessoal? Tem muita... E é mais mesmo para dar o charminho lá na hora da... Da pegada ali. De um pratinho bem especial mesmo, assim. Só para você dar uma crementada aí no seu churrasco. Só para você... Aqui, ó. Aqui é tudo aqui do quintal. Tem batidão aqui, ó. Tá bom? Vou pegar aqui também, aqui, ó. Um manjericãozinho. Um manjericãozinho é gostoso, rapaz. Vou dar aquela... Estou aqui com o azeite. Isso aqui é para finalizar ali o... A nossa linguiça, tá? Fez aqui. E pegar a cebola. Bom... Cebola também tudo rusticão, ó. Ó, isso aqui... Eu não vou entrar com o sal, tá? Mas se você quiser pôr um salzinho fino, você pode pôr. Mas eu mesmo, particularmente, eu não vou... Eu não quero, tá? Por... Por opção minha. Bom? Por opção minha. Fechou. Tudo grosseirão mesmo, rapaz. Sem frescura. Agora vai entrar com o limão. Limão tai chi. Uma pitadinha de orégano. Isso aqui vai ser para a finalização ali do... Do nosso assado, beleza? Tá aqui, meu lindo. Aí eu vou também usar aqui, ó. O limão caipira. Que eu gosto de limão. Então eu vou fazendo a misturada de sabor aqui do limão. Limão tai chi com o limão. Aqui, ó. Beleza, ó. Misturou o molhinho aqui. Tá bom? Ó. Misturou, bem rusticão mesmo. Tá? Esse molhinho aqui vai ser na finalização ali do... Da linguiça que tá ali no fogo ali, beleza? Tá pronto. Tá? Daqui a pouquinho a gente tá de volta pra mostrar o resultado. Pessoal, olha. Como vocês podem ver aqui, ó. A linguiça aqui já tá indo, né? Tá chegando no ponto, tá? Ó. Tá vendo? Tá? Aí daqui a pouquinho eu vou entrar com o outro... Os outros ingredientes pra dar o acompanhamento aí, tá? Pra gente finalizar o vídeo. Tem um habitante aí que... Que tá aparecendo aí, mas ele é do outro vídeo, tá? Ei, senhor Renatinho. Pessoal, agora chegou a hora de nós finalizar aqui o nosso... A nossa linguiça hoje, que é essa que é a pegada, tá bom? Ó, colocar o queijo ali pra dar aquela derretida, né? Pra dar aquela derretida. Aí eu vou entrar agora aqui com... Entendeu? Com o nosso molinho aqui, ó. Beleza, ó. Que era uma quantidade boa de queijo. Hum, o cheirinho tá doido, hein? Rapaz, ó galera, o queijo aqui começou a grudar tudo de qualquer jeito. Ai, eu vou pôr aqui. É muito queijo não, Aninha? Ai, o pai tá feio. Ai. Ó. Ó. Hum. Se eu agora é só derreter o queijo. Dá a nossa que é finalizada aqui, ó. Não vou economizar não, filho. Já fiz pra aqui mesmo, né? Beleza? Só esperar mais uns minutinhos aí. E aí eu vou cortar pra mostrar essa belezura pra vocês aí, beleza? É só esperar agora o queijo derreter, tá bom? E aí a gente vai cortar pra vocês verem, beleza? Daqui a pouco eu vou estar de volta. E aí, pessoal. Chegou a hora de eu tirar a minha linguiça aí no queijo e com a minha... Minhas ervinhas ali que eu usei. Salsinha, cebolinha, tá? Alho, cebola, o queijo, tá? E o manjericão ali. Tá bom? É mais pra inventar, né? Né, Aninha? Filma o pai aqui andando. Parece que o jogador de futebol andando. Como que o jogador de futebol anda assim? Igualzinho, né? Pra lá, rapá. Aí, pessoal, ó. Pegada agora é tirar os palitinhos. O palitinho vai pra churrasqueira ali pra acabar de queimar. Certo? Tirou os palitos. Beleza? Palitinho do lado. Tirou o espeto. Petinho do lado. Ô, Aninha, dá um pau, por favor. Aí, ó, pessoal. Eu fui buscar esse baguinho aqui, ó. Tinha esquecido. Pra não ir cortar aqui, pra cortar bem bonito aqui, ó. Tá? Ó. Certo? Ó. Pra gente experimentar essa maravilha aqui, né, Aninha? Ó. Tá bom, pessoal? Ó. Hum. Você pode cortar mesmo de qualquer jeito, né, que vai misturar tudo no estômago, né? Ó. Hum. Minha. Agora nós experimenta. Ó. Hum. Tá bom, né? Que coisa boa aqui, ó. O pai acertou de novo, hein? Aqui, ó. Hum. Galera, simples. Entendeu? Nessa churrasqueada de hoje aqui, eu quis mostrar pra vocês aqui que um simples churrasco, uma simples linguiça, dá pra você fazer uma diferença aí no seu assado, pra sua família aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, se inscreva no canal aí, porque é de grande importância. Bom, você se inscrever no canal aí, beleza? Charlie, Charlie, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.